Se você é meio atrapalhado, que nem eu, na hora de separar a clara do ovo, esse programa é pra você. Tá começando agora o Dicas Muy Locosinha. O primeiro método, ele é meio nojento, assim, você tem que pegar o ovo com a mão, mas eu juro que eu vi isso na internet e funciona. O que eu faço com isso agora, gente? O segundo método, você vai precisar de um funil. Se você não tiver um funil em casa, você pode improvisar com papel. E olha que fácil. O terceiro método, você vai precisar apenas de uma garrafa pet. E esse funciona muito bem. No caso de você se descuidar, eles derem uma misturada, dá pra salvar. Quer ver só? E esse método é bom, porque se escapuliu, a gemola, você vai puxar ela de pôr. Essas foram as dicas do Muy Locosinha, toda quinta-feira, aqui no canal. Fechou, Mussum? Fala pra ele, se inscreve aí no canal, clica no sininho pra saber quando sai programa novo. Vamos fazer um omelete? Não sobrou? Fechou? Fechido? Fechou? Fechido?